Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Ver trapaceiros online se ferrando é sempre muito bom, inclusive eu trouxe um vídeo recentemente sobre um cara que criou todo um esquema, um programa para justamente pegar esses caras e trollar eles. E hoje nós vamos falar aqui de algo um pouco menos avançado, eu poderia dizer, que são os próprios jogadores de alguma forma tentando se vingar ou punindo alguns tipos de trapaceiros online que ficam usando ou programas ilícitos ou propriamente bugzinhos que tem dentro dos jogos. Então nós vamos falar justamente desses safadeiros aí que estão fazendo bagunça, né? E ver eles se ferrando na mão dos outros jogadores que jogam de maneira honesta. E então a gente começa o vídeo, se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço muito, muita gente maratona os vídeos do canal e não é inscrito, então clica no se inscrever muito rapidinho, pega um banquinho também, você está aqui do lado e vamos falar desses caras, desses cabra louco aí. Call of Duty Warzone é a versão de Battle Royale gratuita do Call of Duty. E a gente já tem aqui duas coisas o suficiente para fazer o jogo lotar de uns trapaceiros. Primeiro, Battle Royale, que é muita gente. Segundo, jogo gratuito. E terceiro, talvez porque seja simplesmente Call of Duty, que é uma franquia muito famosa. Então Warzone começou a ser lotado por esses caras aí que tentam na maciota fazer bagunça no servidor. Um desses primeiros problemas são duas coisas que acontecem no Warzone. Primeiro, vamos falar do tal do Steam Glitch. Isso simplesmente é feito ali em que você pode, você usa a série de granadas ali e faz uns bagulho louco. E assim você pode usar infinitamente os Steams, que é basicamente se curar no jogo. Então você pode se curar infinitamente. E aí a galera começou a descobrir esse tipo de coisa e começaram a fazer o quê? O Battle Royale vai fechando a névoa ali, vai fechando, vai chegando a fog. E como os caras estavam basicamente imortais, eles ficavam dentro da névoa. Simples assim. Ficavam dentro da névoa esperando ali simplesmente tudo fechar. Para depois eles irem para o centro ali e conseguir, ou simplesmente ficar esperando e conseguir ganhar a partida. O que atrapalha muita gente a jogar, obviamente. E aí, o que a galera começou a fazer? Fez uma espécie de caça às bruxas. Pois é, quando os jogadores desconfiavam de alguém que estava usando isso, ou simplesmente queriam procurar alguém que estava fazendo isso, eles começaram, mesmo perdendo vida, a se aventurar dentro da névoa. Sim, perdendo vida mesmo. Eles entravam, às vezes, com um carro ou algo do tipo. E começavam a procurar esses caras que ficavam ali se curando para sempre. E iam com algum carro, tipo, e passavam por cima do cara. Obviamente, o dano era alto o suficiente, que não dava tempo para o cara de se curar. Era a melhor forma, inclusive, de derrotar esses caras. E aí, você começa a ver muita gente aí trolando, zoando, gravando isso. Simplesmente caçando dentro das névoas esses caras, esses cabra safado aí, que estão se aproveitando disso daí. Ainda bem que, pelo que eu vi aqui, este problema foi resolvido faz pouquíssimos dias. Três dias atrás. Parece que ele tinha acabado, depois descobriu uma nova forma de fazer. E agora, dessa vez, eu acho que corrigiram. Mas isso atrapalhava a partida de uma forma. Ainda bem que essa galera aí decidiu trollar os trapaceiros, para pelo menos ferrar eles numa partida, né? Embora muita gente é constantemente banida de Dark Souls por usar programas ilícitos. Às vezes, já aconteceu inclusive comigo, já falei aqui, que eu esqueci, fiquei online e usei um negócio que modificava a minha câmera. Mas eu nem estava usando isso no online. E o jogo já detectou que foi motivo de eu tomar ali um banimento por umas duas semanas. Então, Dark Souls, pelo menos, ele pune bastante a galera que faz besteira. Mas até isso acontecer de fato, eu acredito que é uma verificação manual feita, né? Então até isso acontecer demora. O que acaba rolando os famosos trapaceiros no PvP. Algo que eu acho uma idiotice. Você vai ser banido, cara. Por que você vai fazer isso, sabe? Mas acontece, muitos encontram, inclusive um jogador que joga muito Dark Souls com o Fighter PL. Ele já trollou vários desses caras malandro aí. E ele encontrou aí, não há muito tempo, um cara que ele invadiu e que estava simplesmente imortal. Então você atacava ele, ele não perdia nada de vida. Ele estava com estamina infinita também, o que permitia ele bloquear, atacar infinitamente. Sem precisar parar para recarregar a estamina. E o Fighter PL, como um bom jogador, ele decidiu conseguir derrotar esse hack de uma forma muito boa. Que, na verdade, é a única forma de derrotar os hackers, que é a gravidade. Então ele ficou enrolando o hacker, andando pelo cenário, até conseguir, mais ou menos, alguma abertura, alguma brecha. Para ele conseguir se vingar desse cara. Foi antes que ele conseguiu, logo ali em cima, na parte ali, um pouco antes de ir para o segundo chefe do jogo. E que ali existe um penhasco, então se ele caísse ali, ele simplesmente ia ficar infinitamente ali, ou falecer. Então ele esperou aquele cara chegar até ali para usar a magia que empurra o cara para trás. Ele foi empurrado e caiu do penhasco. E você vê que ele não morreu. O jogo, por mais que você esteja imortal, o jogo detecta que quando você passa de um ponto ele falece. Mas aqui não. Mas o que aconteceu? Ele ficou preso lá embaixo. Ele não faleceu, porque o boneco dele estava imortal. Mas ele não conseguia se mover dali. Ele não conseguia sair dali. Então ele ficou no limbo preso, o que ele teve que quitar da partida. É. Ele perdeu. Perdeu para a gravidade aí. Não conseguiu ganhar o cara, mesmo estando imortal. Bem feito. E como eu tinha falado, tinha aquele modder lá do último vídeo, que ele criava um programinha, tudo com uma aparência. Mas os caras que usavam o programinha para trapacear, não funcionavam da forma que era para funcionar o programa. E dava diversos efeitos colaterais. Seja o personagem se jogar, por exemplo. Ou simplesmente jogar granada em cima dele mesmo. Então, esse programa fazia isso. Só que, esse desenvolvedor, ele não disse nada, nem falou nada sobre esses jogadores serem reportados ou banidos do jogo. Pelo fato de que eles não estavam usando propriamente algo que prejudicasse o jogo em si. Então, eu nem sei se puderam ter as contas removidas. Mas, no caso desse outro cara aqui, chamado Android L. Ele fez algo semelhante. Ele criou um programinha todo aí feito para justamente os caras trapacear no CSGO. Só que, ele não fez um programa com forma de trollagem. Ele criou um programa em que seria facilmente detectado pelo VAC. Que é o programa anti-trapaça lá da Valve. E quando você é pego por isso, você é banido. Então, você não pode mais jogar nenhum jogo que tenha essa proteção. A não ser que você compre o jogo de novo e crie outra conta. Então, ele criou esse programinha e colocou disponível para a galera. E, tipo, em 5 minutos usando esse negócio, já era o suficiente para a Valve detectar e mandar bala na conta. Jogar o cara para o escanteio. O cara perdia a conta em 5 minutos. E aí, ele postou em alguns fóruns e mostrou alguns comentários bem interessantes. De algumas pessoas reclamando que o bagulho não funcionava direito. E o melhor de tudo é que, nessa época, isso já faz uns 5 anos já. Nessa época, o CS ainda era pago. Então, o prejuízo era maior para esses safados. E aí, você tinha caso de cara falando. Pô, eu tinha perdido um CS. Um amigo me presenteou de novo. E eu usei esse negócio. Eu perdi. Eu fui banido de novo. Bem feito para aprender a parar de ser bobo. E você vê vários comentários ali de pessoas reclamando. Inclusive, ele mostrou num gráfico. Em que, no momento que ele começou a divulgar o programa dele. Ele teve mais de 6 mil contas banidas. E no gráfico mostra que, a data que ele divulga, no dia seguinte, os bans aumentaram. Em relação ao dia do hack. Então, você vê que o negócio realmente foi efetivo. Muitas contas aí foram afetadas. E, realmente, pessoas buscando sacanear um amiguinho online. Usando programas ilícitos. Então, se ferrou. Bem feito. E foi também uma questão de justiceira. Esse cara aqui mandou muito bem também. E, para finalizarmos aqui, voltando com Warzone. Que é um jogo que está sendo extremamente alvo dos trapaceiros de plantão. Aqui, eles usaram algo externo, justamente. Que é para a mira 100% funcionar da forma que você quer. Basicamente, é uma auto-mira esse programinha. O cara aperta ali com o botão direito para mirar. E dá, simplesmente, um headshot ali no amiguinho, né? E, esse cara caiu contra esses trapaceiros aí. Esse cara estava usando esse programinha. Que derrotou ele rapidamente ali no jogo. E, aí, ele decidiu expectar esses caras. Ele viu ali, esses caras jogando. E, viu que, realmente, os caras estavam demo-treta. E, aí, ele decidiu pedir para se juntar à partida com os caras. Para jogar junto com os caras. E, ele conseguiu. Então, ele teve a ideia de fazer os caras não atrapalhar as pessoas que iam jogar aquela partida. E, entrou no helicóptero. Os caras foram juntos. E, ele aproveitou o último momento para ele pular do helicóptero. E o helicóptero bater na parede. Então, ele conseguiu sair com vida. Embora ele tenha falecido logo em seguida. E, os hackers ali, simplesmente, foram na pancada do helicóptero. E, ficaram caídos. O que foi o suficiente para os caras perder aquela partida. Ainda bem. Ajudou muita gente que ia jogar e ia passar raiva nessa partida aí. Foi uma boa vingança. E, meus carinhos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau.